O deputado Efraim Filho fala sobre o novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Olha, a expectativa é de que possa avançar, porque está provado no julgamento do Tribunal de Contas da União de que a presidente Dilma gastou mais do que devia. Principalmente no ano passado foi um ano de campanha, fez farra com o dinheiro público, agora chegou a hora de pagar a conta e não consegue, e está empurrando essa conta para cima do cidadão brasileiro. Ou seja, a presidente Dilma quebrou o Brasil e quer que você pague a conta com a gasolina mais cara do mundo, com a energia entre as mais caras do mundo, cortando o fiéis quando chamava o Brasil de pátria educadora. Ou seja, a presidente Dilma já está julgada e condenada pelo TCU. Não é mais uma questão de se há provas ou se não há provas. Foi 7 a 0 e agora o Congresso Nacional tem de fazer a sua parte e votar o pedido de impeachment.